Going live, hein? É isso aí, tamo live aí na Interweb. Tamo ao vivo? Eu acho que sim, pessoal. Se tamo live aí, escrevam aí. Quantas pessoas tamo live? Duas? Eu e minha mãe. Temos sete pessoas. Tá todo mundo recebendo agora o aviso. Dessas sete, temos nós todos, né? Eu não. Mas vocês tamo vendo? Tá saindo o som? Eu também não. Tem três assistindo agora. Ou seja, nem a gente tá assistindo. Bom, é o normal, né, Alan? É o normal. Ninguém assiste a gente. A gente faz pra gente, né? Afinal de contas, ninguém tá em casa nessa hora, hoje. Não. Não, o pessoal tá na balada, meu. Eu vi um vídeo que teve no Brasil uma manifestação pra acabar com o coronavírus, né? Várias pessoas na rua tinham um carro, assim, um carro de som, as pessoas dançando atrás. Eu vi alguma coisa dessas. Eu vi um desses na Índia, mas não duvido nada que tenha rolado no Brasil. Não, na Índia você tava vendo uma vista das pessoas andando na rua normal. É que parece uma manifestação, mas é que tem muita gente. Opa, o Valandro, Francisco Valandro, aqui nos comentários, falou que tá tudo ok. Tá funcionando o som. Aí, áudio legal. Maravilha. Tá fluindo. E aí, Dov? Você que tá pilotando, podemos começar? Podemos começar. Tamo lá. Tamo ao vivo. Bom, então, estamos aqui com o time completo, Bitcoinheiros, Alan, Dov, Becas, bem-vindos de novo. Vamos sempre, né? Vamos lá. E temos dois convidados muito especiais hoje. Primeiro, Marcel Peschman, do Radar BTC, já é da casa. Pra quem não conhece, Radar BTC, acho que é um dos, se não o melhor, site com informações sobre Bitcoin, informações em tempo real. Quem não conhece, acessa aí, porque é muito bom. É bom pra caramba. Só pra lembrar que agora o Radar BTC só tá rolando por e-mail, tá? A gente tá mandando newsletras esporádicas, não estamos mais com o site atualizando a cada minuto, tá? Agora é só via newsletter, então tem que se cadastrar. Tá vendo como eu tô desatualizado? Maravilha. Então, se você quiser receber as informações, cadastre o seu e-mail lá pra receber as notícias. Valeu, Marcel. Seja bem-vindo mais uma vez. E temos aqui o... Bom, já estamos virando um zoológico aqui, né? Temos um urso e agora um machininho. E três macacos, e quatro macacos. E quatro macacos, exatamente. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser bem engraçado que... Acho que tá... O zoológico tá solto. Maravilha. Zé, como que... Você quer se apresentar? Como que... Quem é você? Você é um curioso do mercado? Eu trabalhei muito tempo no mercado e há algum tempo já tô em cripto, então acho que transito um pouco nos dois mundos. E tenho talvez um pouco mais de idade que vocês, então já vi algumas dessas. Essa não é a primeira. E todas elas têm muita similaridade. Perfeito. Vamos começar por isso, então. Vamos lá. Quais são as similaridades dessas e de outras que você já viveu? Então, toda crise no meio dela você tem mais dúvidas do que certezas, né? Então, há uma mudança grande da ordem pré-estabelecida e aí cabe tudo, né? O que tem de palpiteiro no mundo não é pouca coisa. Então, tem o cara que acha que vai morrer um bilhão de pessoas e tem o cara que acha que nem existe a doença. Então, como você navega isso é por informação, né? Eu acho que o pessoal de mercado financeiro não tem essa opção de não ter opinião. Então, o que você acaba fazendo é se informando o melhor possível e vendo cenários, traçando cenários. Não está sendo diferente dessa crise. Cada vez o pessoal fala ah, essa é nova. Toda crise é nova, né? Porque é da palavra. Não tem uma crise de uma coisa que acontece normalmente. Então, acho que a ideia aqui é trazer informação e ver o que pode acontecer principalmente no nosso mundo. Mas, Zé, deixa eu entender uma coisa. Quanto que da pandemia está relacionado com a crise do mercado, com a quebra das bolsas e quanto é só uma desculpa para estourar uma bolha que já vinha que já vinha sendo construída aí há um bom tempo, no mínimo desde 2008? É tudo igual. Acho que as coisas se comunicam. Você não consegue ter uma queda grande se você não saiu de uma alta. Qualquer queda grande só sai de uma alta. Então, pega 2000, o dot com, o negócio estava na máxima histórica. Dizem que Barry Sanders, quando quebra, ela estava, tinha feito máxima um mês antes. Então, é parte da dinâmica da crise. O inesperado não pega. A ação que já caiu 90%, ninguém está nem olhando mais. Então, acho que é da natureza de qualquer crise sair de um ponto inicial bem alto. Tá. Beleza. Mas se a gente quiser entender, digamos, a gente quer começar a entender o que está acontecendo. Por onde que a gente tem que começar? Do básico? Da onde a gente veio? Tenta aí um pouco para trás. Da onde a gente está vindo? E o que está acontecendo? Por onde a gente começa? Começa em 2008. Não dá para dizer que lá em 2008 os bancos centrais naquela crise resolveram imprimir o que, imprimir dinheiro. Era uma reação na escala, foi a primeira vez. E daí, a economia americana melhora bastante, ela chega a pleno emprego, é 3,5% de desemprego, é pleno emprego. mas nos 12 anos os caras não conseguem parar de imprimir. Eles até em algum momento tentam diminuir, mas o Trump assume e ele continua botando o mercado acionário para cima. Então, a gente veio do mais longo período de bull market no S&P. Então, é isso que começa. A gente estava na máxima, na máxima, na máxima, bateu 3.400. Fala, Maca. O Raccoon, deixa eu fazer só uma interjeição aqui, aproveitar a sua idade. Eu pesquisei aqui sobre aquele Black Monday lá de 87 e eu vi aqui que em 82 o desemprego tinha batido, sei lá, 11% nos Estados Unidos, 12% na Inglaterra. E aí, soltaram um pacote na época de 870 milhões, desculpa, 870 bilhões de dólares, que hoje daria 2,3 trilhões, ou seja, me parece que aquela crise lá do começo da década de 80, que culminou depois com a quebra do mercado em 87, o tal do Black Monday, algumas coisas são parecidas com o que a gente está vendo hoje e o pacote também não era de 6 trilhões, mas era de 2 trilhões, era algo relevante. O que a gente pode tirar daquela crise? O que tem de similaridade? Eu acho que imprimir dinheiro não é novidade, eu acho que imprimir dinheiro desde o começo do século XX. o que eu acho que foi diferente dessa vez foi que os caras ficaram 12 anos imprimindo dinheiro. Imprimia, parava, e daí meio que deixava a economia andar nos próprios pés. Os caras estão imprimindo desde 2008, isso é novidade. E lá nessa, uma coisa que é interessante, o mercado americano chegou a ter juros de 14, então o Volcker é mais ou menos essa década aí, ele joga o juro lá na lua e vem descendo, então o negócio sai de 14 até 0,8 agora. Então a taxa de juros americana está num movimento de queda por 40 anos e é incomparável, a economia que a gente tem, o tamanho que a gente tem hoje é incomparável com a coisa antes. Na década de 80 os mercados eram silos, então era mais fácil, se você, o próprio surgimento de uma pandemia só existe se o mundo é globalizado, porque senão antigamente o cara tinha doença, ficava lá na aldeia dele, matava a aldeia toda, metade da aldeia e acabou. Então isso é um fenômeno novo, século XXI. Eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que nesse sentido não dá para comparar, o mundo é completamente diferente. Essas comparações no tempo muito longo não tinha Bitcoin na época. Agora, você falou algumas coisas importantes, não tenho explicação, Zé. Você falou da impressão de dinheiro, você falou de juros e você falou de mercado de ações. Eu queria ouvir um pouco dos três, porque me parece que tem uma obsessão do governo americano, ou não só do governo americano, mas de que as bolsas têm que subir a qualquer custo, custe o que custar. e me parece que isso está relacionado com essa impressão de dinheiro. Queria que você comentasse um pouco disso, mas também o que me chama atenção é que, apesar dessa impressão desenfriada de dinheiro que você disse nos últimos 12 anos, de que forma isso é sentido pelo mercado? Porque a gente não vê uma hiperinflação nos Estados Unidos. E, se a gente não vê, por que a gente não sente essa hiperinflação? Faz sentido a minha pergunta? Claro, não teve inflação. Não teve inflação de preços? Teve inflação de ativos, de ativo. O preço do metro quadrado nos Estados Unidos deve estar caríssimo. Ações, essa bolha aí, vem desse dinheiro. E aí que é cruel, porque o cara que tem ativo ganha dinheiro e o cara que não tem ativo fica sem nada. É muito assimétrico dentro de uma população que já é rica, que é americana, você vê a quantidade de conflito que começa a aparecer. Porque o estudante sai com a puta dívida, ok, taxa de juros zero, beleza, é melhor. Mas o tamanho da dívida que o cara sai compara com o outro lá, que é o Boomer, que é multimilionário. Então, ficou muito longe a sociedade. Fala aí, há 40 anos o governo está abaixando os juros e isso é uma forma de injetar dinheiro na economia. Você pode até explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso, porque nem todo mundo aqui tem um background de economia. Mas o que impede, por exemplo, a empresa ou a pessoa física de pegar esse dinheiro que está, esse crédito barato e guardar ou então repagar uma dívida que tinha mais cara, mas enfim, não usar isso para girar a economia. O que impede isso de acontecer? Ou comprar Bitcoin. Eu acho que o juros é meio uma outra história. Os Estados Unidos tinham inflação e daí tinha inflação porque os caras não respeitavam a moeda e daí chega o Volkler e fala eu vou quebrar a inflação e aí ele joga o juros lá para cima, consegue fazer isso e o juros cai porque não tem inflação. Daí a segunda pergunta é por que não tem inflação se os caras estão injetando um monte de dinheiro? É excelente a pergunta. O que parece é que a China entra nesse mundo e joga preço lá para baixo porque a mão de obra da China é muito mais barata do que os outros lugares e daí tem uma outra questão importante que é o negócio da tecnologia. Olha a gente aqui fazendo um conference em vários lugares diferentes numa plataforma que cinco anos atrás não sei nem se existia. Vinte com certeza não existia. então a eficiência que trouxe a tecnologia isso aí é deflacionário. Pega assim tem um preço de televisão televisão parece eu não sei o número exato mas tipo fábrica na Coreia fazia mil televisões com vinte empregados agora faz quatro mil com quatro. Então os custos de carro televisão essas coisas veio caindo muito por conta de tecnologia. custo de produção tal retorno mas tem tem um investimento inicial na fábrica que é alto tal demora para voltar mas sim reduz a quantidade de funcionários e aí a gente tem menos trabalhadores simples aí nas fábricas e também precisa de trabalhadores mais especializados porque são máquinas mais complexas talvez precisa de pessoas mais capazes operando elas. uma pergunta aqui que alguém fez quando uma ação sobe o Francisco Valandro o Francisco escreveu aqui no chat quando uma ação sobe quanto disso subiu mesmo quanto é na verdade dinheiro que perde o valor essa pergunta aí sim porque pelo jeito parece que tem muita repurchasing aí o pessoal recebe pega dinheiro direto aí do FED para comprar ações da sua própria empresa tal então acaba sendo uma injeção meio uma diluição uma diluição não subida de valor alguém tem alguma ideia disso? acho que esse é o ponto do Maca explica aí como é que os caras fazem a gambiarra que os caras fazem você está falando do buyback o buyback cara o buyback é basicamente a empresa pegar dinheiro que ela tem no caixa e recomprar a própria ação porque que ele faz isso ele deveria fazer isso quando ele vê mais retorno na alta da ação do que no próprio negócio dele vamos dizer que você tem um negócio de hotelaria um resort uma companhia de cruzeiro que dá uma margem líquida de sei lá de 10, 12% em média aí o cara faz a conta eu tenho aqui 50 milhões de dólares em caixa que eu posso comprar mais um navio ou expandir meu hotel que me dá essa merda de margem de 10% leva 10 anos para se pagar ou então eu recompro minha ação aqui o fato de eu estar recomprando a ação já ajuda o preço a subir porque eu sou um caminhão grande com 50 milhões de dólares lá comprando uma ação que teria 2, 3 milhões de dólares por dia então eu sozinho só minha recompra já vai fazer o papel subir então eu vou tirar ações de circulação gastando caixa então estou fazendo um buyback para isso basta a companhia avisar com um ano de antecedência e abrir um programa de recompra agora a sacanagem que eles fazem é pegar dinheiro com uma linha de crédito muito barata do governo e ficar se alavancando endividando para poder recomprar a ação e puxar o mercado funciona quando o mercado está subindo agora a hora que o mercado vira essa mágica acaba todo esse buyback que você fez você comprou num preço médio de 6 dólares agora a ação está a 4 então fudeu você jogou dinheiro no lixo mas é uma sacanagem que as companhias fazem só uma nota nos Estados Unidos neste PEC a parte dos loans proíbe buyback e dividendos durante uns anos para evitar essa sacanagem que era feita você está falando você está falando a partir de 2008 ou é isso recente não, não agora estou dizendo agora agora esse PEC que saiu agora para evitar isso que aconteceu lá atrás ele proíbe as empresas que recorreram àqueles loans de bilhões de pagarem dividendos ou fazerem buyback de ações mas é um PEC bem keynesiano e eu estive a dar uma olhada ele tem uma parte direta para consumo que é terrível no efeito de havendo o estímulo tem sempre um efeito a médio e longo prazo negativo mas este é especialmente keynesiano na maior parte tem uma parte direta ao consumidor para gastar em consumo mas a printing machine podia ser usada de uma forma um pouquinho mais austríaca tipo incentivo aos produtos de capital intensivo e tal mas não foi muito ao consumo infraestrutura desculpa sim não fala aí Alan é que se usa esse dinheiro para destruir valor não para produzir valor então vai para o consumo vai para a primeira necessidade nada vai para construir infraestrutura gerar valor minerar bitcoin nada cara eu acho que o que está por trás não é isso mesmo o que está por trás quanto mais livre é o capitalismo o dinheiro vai encontrando o lugar mais eficiente a hora que você está no meio de uma crise que ninguém sabe o amanhã e você joga um monte de dinheiro direcionado você está fazendo exatamente o inverso você está meio que jogando dado ninguém sabe ou você está desbalanceando uma coisa que estava se balanceando naturalmente tipo a mão invisível não tem nem mais mão você está inventando e daí o problema isso não seria tão ruim eu acho que o problema principal é que cada um tem sua agenda cada partido tem sua agenda cada um tem então você acaba naquele negócio de dando dinheiro para a empresa de aviação os caras acabaram de pegar dinheiro emprestado para comprar a ação se alavancaram quebraram e agora estão pegando dinheiro de novo aí é complicado enquanto isso comprando avião financiado também com dinheiro não são alavancados do alavancado do alavancado não é à toa que há 40 anos ninguém consegue operar esse setor porque de repente é um setor que é muito regulado tem muita opinião nele Zé deixa eu te perguntar uma coisa fala aí Maca vamos voltar atrás mais um passo aqui a gente fala muito de endividamento dos países mas eu vejo essa polícia com a dívida de 27 trilhões de dólares qual o limite para isso que realidade tem nesse número o que impede de ir para 40 trilhões de dólares já está um negócio surreal já está mais 100% do PIB dos caras correto qual o limite disso e até quando que o estadunidense vai continuar pedalando essa é a minha pergunta você tem algum gráfico para compartilhar com a gente Zé para a gente poder visualizar isso vamos ver esse negócio do endividamento americano bom esse aqui está aparecendo aí está basicamente isso aqui é o balanço do banco central americano que é o Fed muita gente confunde o Fed com o Tesouro não o Fed é o banco central e o Tesouro é uma coisa bem diferente esse cara aqui é um banco então no banco ele tem a única diferença dele é que de um lado ele tem ativos e do outro lado é a base monetária principalmente tem obviamente um pouco de capital lá mas então dá para ver bem aqui é 2008 pré-crise estamos falando aí 877 milhões aí vem a crise os caras injetam isso é normal é o que o Maka falou cara isso aí jogo normal então eles saem de 800 eles levam para 2.200 daí fica aquele reme-reme reme-reme daí vem dois tri né é dois tri os números são aqui a gente já está no tri então aqui o que o I1 o 2 e aqui já estamos quase em pleno emprego aqui estamos 2015 S&P bombando já não tinha mais risco de voltar né mas os caras viciaram no negócio continuam daí eles tentam dar uma voltadinha e aqui o Trump começa a dar paulada e obviamente a cabeça dele é bolsa para cima eleição garantida não é uma cabeça ruim eu acho que funciona mas ao mesmo tempo teoricamente tinha que desmamar a economia né não desmamaram daí aqui estamos chegando a crise né a gente começa com 4 tri e 100 esse número aqui até dia 18 eu vou mostrar então aqui aqui já é meio tri cara meio tri é uma é meia Microsoft é muito dinheiro acho que a gente não tem nem não dá nem para ter noção mas o que esse número o que esse número quer dizer quer dizer o seguinte esse número está alavancado nos bancos ele bota um trilhão e os bancos podem emprestar 10 trilhões ou não um trilhão vai ser sempre um trilhão como é que funciona isso e da onde sai esse dinheiro esse dinheiro sai de impostos arrecadados dos cidadãos ou eles botam mais um zero ali no banco de dados e como funciona isso então assim isso aqui é um banco né um banco a única diferença é que esse cara ele não precisa tomar empréstimo ele pode emitir aqui é impressor olha a impressora aqui 4.350 o cara ele pode antigamente tinham alguns limites agora nessa crise o cara foi assim eu posso imprimir o quanto quiser fala Maca não o cara ele ele se mexe aperta um botão e aumenta na planilha puft ele não deve pra ninguém basicamente não é isso? é isso exatamente isso porque como é que funciona na prática e engraçado que eu conheci um cara que comprava treasury meu o cara falou assim tipo ele liga pros bancos estamos falando de Goldman JP os dealers e porra me faz um preço aí pra 100 milhões de nem fala de 10 anos daí ele compra o Fed manda o TED pro banco e o banco manda os 100 milhões de títulos pra ele acabou e esse cara comprou um trilhão de títulos e era um cara e por quê? porque cara você liga pra 10 dealers pronto tá ali um tri beleza como é que funciona no Fed o cara é literalmente isso ele bota esse título virou ativo dele esse título é do tesouro então no passivo ele emitiu e esse dinheiro no vamos dizer que o JP Morgan vendeu pra eles o JP Morgan tinha treasuries no seu ativo e agora tem dinheiro tem dólares o que ele vai fazer com os dólares é muito provavelmente comprar outra coisa não vai deixar não vai deixar dinheiro parado então é o que o Maca falou o cara vai comprar outras coisas e o segredo é esse enquanto ele prover liquidez é isso prover liquidez é tirar um mico da mão de um banco e o banco vai substituir o mico por outro aqui eu tava esperando hoje sai o número aqui vai até dia 18 hoje sai o número até o dia 25 mas eu achei em outro lugar esse número aqui é menos confiável mas eu acho que tá bem bem próximo da realidade os caras estão dizendo que nos últimos cinco dias os caras estão comprando 120 milhões de dólares de treasuries e esse MBS é mortgage-backed securities é hipoteca então os caras estão rapando então aquele balanço lá estamos no 587 esse cara aqui do 4.66 já virou mais de cinco cinco tri dos anos tá imprimindo mas e aí vai acontecer o que? qual é o prognóstico aí? do paciente primeira coisa tem um problema de liquidez desculpa só desculpa te interromper aqui a gente teve o programa participou o Maka e o Rei na semana acho que foi essa semana semana passada não sei quando os Estados Unidos o Fed quando eles começaram esse novo pacote de ajudas né primeiro foram acho que 750 bi depois acho que um tri e meio depois virou um tri por semana até o fim do mês depois um trilhão por dia e agora tem esse pacote aí que na real são seis trilhões são dois trilhões pro pro povo pra galera e quatro trilhões que são divididos aí que eles separaram pra empresas tem até instituição fundação de arte enfim tem tudo aí no meio setor de saúde mas ainda assim parece que o qual está sendo a reação do mercado com relação a isso no curto prazo e qual a expectativa de reação no longo prazo então aí aí são duas coisas diferentes vamos fazer bem a diferença que eu acho que vai ficar legal aqui a gente está falando de banco central o banco central ele ele não não se endivida em que sentido ele tem o ativo mas tem o passivo ele está ali esse é um balanço ele ele cresce o balanço seria como um banco emprestar dinheiro o banco quando empresta dinheiro ele está aumentando o balanço está aumentando o ativo e o passivo pelo que eu entendi começou falando 500 milhões 750 milhões e daí no dia 23 alguém falou é ilimitado pode ser quanto quiser ou seja não tem mais não vamos botar números vamos dobrar a meta não tem limite no balanço do FED no banco central isso nunca aconteceu antes não que eu saiba esse negócio de sem limite é novidade não sei lá se o marca for lá 1933 talvez tenha mas eu acho que hoje em dia tipo a guerra da secessão lá que começa o dólar então lá pode ter sido que lá imprimia mesmo mas mas você falou que quando ele está injetando dinheiro no mercado ele está comprando título de alguém então tem um limite porque uma hora vai acabar esses títulos estão no mercado tem título pra caramba você não falou que tem 120 milhões 120% do PIB americano tem dívida pra caramba assim ah entendi não tenho o número de cabeça mas eu acho que estão a dívida americana é tipo 23 é aconteceu durante a segunda guerra eu estive vendo parece que teve a mesma coisa também infinito estava permitido a ideia era manter os juros dos bondes baixos e atrativos porque se tem menos confiança nos Estados Unidos o bonde a tendência do bonde é subir o preço do juro do bonde a função dessa injeção subiu os juros não o preço os juros é os juros porque o pessoal não quer colocar dinheiro o mercado não está querendo colocar dinheiro e o preço cai e aí o preço cai então a função dessa injeção geralmente é manter esses bondes com juros baixos para que tenha mais interesse o pessoal continue acreditando e colocando mandando dinheiro de fora eles também querem dinheiro real entre aspas nada é real na verdade nesse sistema é tudo uma grande cortina de fumaça o mágico de óis está lá atrás fazendo movendo a manivela mas a ideia é que eles estão essa impressão pelo que eu tenho entendido a função dela é manter esses bondes atrativos para o mercado estrangeiro para o pessoal continuar em estrangeiro local para as pessoas continuarem para o próximo bobão comprar para o pessoal comprar o bonde que é a dívida que eles têm que vender que é o que eles têm que alguém compra deixa eu aproveitar esse cenário como é que acontece vamos dizer que são 23 tri de dívida esse cara que tem a dívida de repente ele legitimamente ele quer vender o treasury e comprar alguma coisa mais arriscada porque ele acha que o preço está bom só que num mercado que está caindo muito esse comprador do treasury também vai embora então ele vai se ele for forçando a venda ele vai sair vai só subir taxa subir taxa que é o que acontece no Brasil Brasil toda a crise a taxa de juros dos papéis longos sobe demais então o lá o banco central ele legitimamente ele entra e fala assim beleza então dá para mim eu gosto desse título e toma aqui os dólares e vai fazer o que você quiser com ele então ele é vamos dizer ele é o comprador de última instância e ele teoricamente faz isso para deixar a liquidez do mercado funcional que é importante é o papel do banco central o que é a dúvida é o seguinte hoje em dia parece que o dólar é a única moeda tem uma mega crise todas as moedas perdem para o dólar por quê? porque o Fed é o comprador de última instância de tudo parece então um pouco a questão é o seguinte quanto isso é liquidez quanto isso ele está fazendo para não deixar o mercado cair aí cada um tem sua teoria eles vão dizer que não que não é para deixar o mercado cair mas a gente tem direito de duvidar disso também se você for pensar o Fed é o maior investidor em imóveis e terras no mundo então eles têm esse ativo para o Becker e todo o resto é mas os bancos centrais estão na toada o Banco da China o balanço do Banco da China é maior do que o do Fed então não é uma novidade mas eu acho que aí só para terminar a diferença do que aconteceu ontem ontem o Congresso é o único que pode gastar dinheiro lá nos Estados Unidos funciona assim você tem meio que um limite de emissão de títulos e daí você pode fazer o que quiser com esse dinheiro dentro de menos restrições que aqui então ontem os caras falaram assim vamos gastar dois trilhões a mais parte eles vão mandar um cheque para a casa de cada um e aí é diferente aí o cara está realmente dando dinheiro na verdade ele está ninguém dá dinheiro na verdade o que ele está fazendo é um jogo do imposto no tempo estou a dinheiro agora mas eu vou cobrar mais imposto lá na frente ou é ele está pegando uma torta ele não está aumentando o tamanho da torta ele só está cortando a torta em mais pedaços é no tempo eu acho que a diferença está você saboreando mais devagarzinho não eu acho que na verdade ele está botando mais dinheiro ele está a hora que você tem mas ele não está gerando mais riqueza ele está no máximo inforcionando a massa ele simplesmente está aquele cara que ia ficar sem mantimentos no próximo mês esse cara vai comer o que faz sentido eu acho que não é interessante para a economia americana você ter gente passando fome os caras países mais ricos do mundo e vocês que moram aí nos Estados Unidos tem esses caras que realmente sim, mas isso é só resultado de uma simetria que já aconteceu atrás que alguém deixou de comer para essa simetria acontecer e agora de alguma forma eles tentam equalizar artificialmente também no final das contas é mais uma coisa que aconteceu e não deveria ter acontecido porque isso dá voto então aconteceu porque dá voto mandar cheque para a casa dos caras dá voto então você não vai votar em alguém que te mandou um cheque eu acho que a grande questão e aí volta para o mundo de cripto é que existe sim os bancos centrais tem uma importância fundamental na economia mas será que eles não estão abusando? eu acho que é essa a questão vamos voltar lá para o começo da conversa você falou de imóveis é uma coisa que tende a subir de preço nesse momento de impressão desenfreada porque quem tem dinheiro vai querer buscar proteção não vai querer ficar no fiat porque sabe que o fiat vai perder valor no relativo o tamanho de mercado imobiliário porque eu entendi pelo problema de cabeça só a ilha de nova orca são 2 trilhões de dólares então é um mercado bem grande e consegue absorver um inflow grande desse dinheiro agora que outros ativos vão se beneficiar além de imóveis e por que que esse dinheiro parte desse dinheiro iria para o bitcoin se esse dinheiro está na mão imagino eu gente com mais de 50 anos de idade na média eu acho que aí a pergunta que fizeram a bolsa está subindo ou o real está caindo o real está caindo no Brasil a gente bateu na sexta-feira o mesmo preço de 1999 em dólares então para a gente é mais fácil acho que o brasileiro tem muito mais facilidade de entender o que que é o de basement da moeda mesma coisa está acontecendo no dólar você comparar dólar com ouro talvez seja a métrica mais fácil não é é sempre uma paridade né então não é o ouro que está subindo é o dólar que está caindo não é o real estate que está subindo é o dólar que está caindo não é a bolsa que está subindo aí é um pouco de opinião pessoal mas me parece que o que está acontecendo é um de basement de moedas e para piorar a gente tem dois níveis né todas as moedas perdem para o dólar e o dólar perde para as outside money outside currencies que é o bitcoin e o ouro eu acho que o bitcoin entra nesse negócio de ser uma opção para alguém que tem medo de ter a sua moeda de base tem uma pergunta que alguém fez aqui o pedro pedro machado fez como o fed pode imprimir pode pegar criar dinheiro do nada ele não teria então como controlar indiretamente o btc ele escreve aqui enquanto a gente enquanto a gente baseia o valor em dólares ainda então eu vou eu respondo a primeira por incrível que pareça dinheiro é do banco central qualquer país se você entrar vai lá e entra na internet pega o balanço do banco central do brasil dinheiro está lá base monetária é dele então ele imprime e é o que o Baca falou bota um zero a mais ele faz o que quiser da segunda parte eu deixo aí para o Ala ah então teria no sentido de que quanto mais ele imprimir mais o bitcoin nominalmente valorizaria mas acho que o cara perguntou se dá para ele tomar o bitcoin não é isso? ele até falou indiretamente ou seja você está dizendo que então com essa injeção eles estão indiretamente aumentando o preço do bitcoin de tudo e do bitcoin junto ele vai com todas as é que nem a mara o bitcoin tem uma vantagem que nem o ouro porque tem uma outra dimensão que é super importante que a gente não tocou essa crise dá toda a oportunidade para os governos fazerem o que eles quiserem na China o que mais me deixou preocupado foi os caras botarem uma cidade de 14 milhões de pessoas em prisão domiciliar obrigatória é isso que me assusta não só na China isso lá começou lá aqui o quanto o quanto o governo vai crescer neste evento parece que não é pouco não só financeiramente mas do ponto de vista de liberdades controle é tipo um outro patriot act que agora não é só contra um grupo específico é contra um inimigo invisível e que não tem nacionalidade cara todo mundo é potencialmente um inimigo é foda os chineses quando eu vi acontecendo na China na minha cabeça para mim é o partido chinês se aproveitando todo mundo que é contra o partido agora está infectado mesmo que não esteja infectado está tipo no aplicativo do celular dele lá no scoring social de acordo com o score vai aparecer lá um grupo para buscar ele enfim é foda a China é complicada é um extremo mas está vazando para o resto do mundo essa essa vontade tem gente que se achava que era super libertária que está até achando bom que o governo está aí que está se sentindo protegida pelo governo tipo não é fácil cara tem uma história porque a gente fala de China China mas eu acho que você tem que olhar no tempo então tem uma história que eu acho fantástica que é o seguinte em 33 basicamente estava faltando ouro nos Estados Unidos e os caras confiscaram o ouro de todo mundo então se você tinha ouro você era obrigado a entregar para o governo e daí eles iam derreter isso para usar para fazer compras do exterior o negócio foi no nível que os atletas olímpicos que voltaram com medalha de ouro foram parados e deu o maior bafafá porque queriam ficar com as medalhas Estados Unidos 33 não estamos falando de China século 21 então essa noção menos de 90 anos essa noção que americano também não dá dedada é incorreta na história eles dão dedada hoje em dia dão menos é que os métodos são mais sorrateiros mas com vaselina devagarzinho são métodos sorrateiros você nem percebe sua privacidade você vai perdendo ela você vai perdendo o tempo você tem que se dedicar mais ao trabalho enfim mil coisinhas é o sapinho na água que começa a esquentar até ferver né mas agora os caras fala pela primeira vez na história a gente está vendo a população se mexer tem gente postando que os funcionários da Domino's Pizza estão fazendo greve enfim a gente está começando a ver a população se revoltar não sabe nem com quem né se for fazer greve com o Domino's que a culpa é do meio pregador porque ele tem dinheiro tipo assim será que isso não é o começo de alguma não uma revolução mas uma mudança de mentalidade cara eu acho que aí entra a rede social né mudou o mundo não é o problema eu vou falar uma coisa que o nego vai ficar bravo comigo mas o problema não é a pandemia o problema é quando a pandemia encontrou o Twitter aí deu um match a gente já viveu coisas parecidas a pandemia com rede social você mostrar para a mãe que está morrendo criança em algum lugar sendo mesmo sendo uma fake news é a mãe não sai de casa fala aí Beca você queria falar alguma coisa duas vezes você tentou não eu ia dizer que houve até uma matéria no Economist que diz que estas situações elas até são mais ou menos defensores do do Estado crescer nestes momentos mas que esperam que depois não dure né que este crescimento súbito depois seja revertido o que não é nada garantido nesta fase mas os tirãos em troca de segurança é muito forte é verdade o pessoal acha que vai poder voltar mas não é a história nos ensina que não é fácil é muito fácil aprovar uma lei é muito difícil tirar ela da da legislação realmente eu queria só fazer também uma nota da parte do efeito do aumento da massa monetária que é normalmente se é um país que não seja os Estados Unidos você imprime dinheiro gera inflação a inflação come isso que você imprimiu então é um efeito quase direto que se viu na Venezuela no Zimbábue e tal mas o dólar é tão mais complexo que ele é usado como reserva em vários países tem um trilhão de dólares na China quase um trilhão no Japão é é é é muito difícil ver quando e como é que se vai pagar mas vai se pagar na mesma e é a mesma coisa com as taxas dos juros negativas que eles começaram a fazer tal como a Europa e o Japão pela primeira vez tem acho que é um mês e três meses as notas do tesouro com taxa negativa em dólar nos Estados Unidos é quase um castigo né para os chineses fala a gente tem que começar fechar daqui a pouco o programa eu queria saber se a gente pode pedir para o Zé para o Maka para os bitcoinheiros quais são os cenários possíveis aí pela frente o que a gente pode esperar aí no curto prazo talvez para esse ano é claro não dá para prever você já falou Zé que não dá para não dá para ser mãe de iná nesse momento né mas quais seriam os três principais ou dois principais cenários possíveis aí no curto prazo vamos falar em 2020 e para os próximos três, cinco anos cara eu acho que para bitcoin dá para fazer cenário sim acho que é uma coisa menos complexa é uma coisa menor do que o resto do mundo então o que dá para dizer uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte a volatilidade de Petrobras chegou a bater 140 na semana passada o bitcoin ele trabalha entre 80 e 140 e 120 então o que é volatilidade é incerteza o que é volatilidade é subir cair subir cair subir cair a gente que está em cripto já está acostumado com esse negócio 15% para a gente é um dia normal de trabalho mas o pessoal que entrou em bolsa no Brasil e lá fora eles tinham o costume assim um dia é 2% um dia muito excepcional 3,5% então o cara tomou 10 no dia 10 no outro 10 no terceiro o cara viu um terço do dinheiro dele indo embora onde eu quero chegar cara quando eu entrei nesse mercado só se falava risco, 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 risco risco hoje o risco relativo da cripto com a bolsa diminuiu demais e uma coisa que pouca gente nota e que para mim é fundamental que é o que chama a segunda derivada do risco que é a volatilidade que é o gama ou seja quão rápido ele muda de estado bolsa vem 10 anos super tranquilão lá 20 de repente vai para 90 você quebrou bitcoin não ele fica sempre com muita volatilidade então não é que você está numa armadilha de risco o que eu acho que é inexorável é que todo mundo nessa crise tem que diminuir o risco das suas posições não tem como não tem outra opção vamos dizer o cara que está todo encaixadinho para a aposentadoria dele o cara perde um terço é sinal roxo não é um cara vocês ainda estão no começo aí está fácil correr atrás mas tem gente que tem dinheiro mesmo e que olha lá para frente eu pego o Jorge Paulo o cara perdeu o que ele perdeu nesse ano é um número bastante importante o cara tem infinito estou usando um exemplo o exemplo do cara mais rico mas imagina todos os outros então nesse cenário o que eu acho é que a percepção de risco do bitcoin vai ser reavaliada isso para mim é dado e a outra coisa que eu acho que é dada é esse negócio de dinheiro de segurança eu vejo o bitcoin uma das coisas que mais me atrai é essa questão do dinheiro de segurança é um negócio que ninguém vai meter a mão eu acho que quanto mais forte tiver o estado quanto pior tiverem os bancos porque o que a gente não falou é o seguinte pega a lação do Itaú Bradesco e vai ver quanto caiu cara o Itaú bateu 20 reais 20 reais no Itaú é difícil você ver então os bancos locais eles estão apertados vai quebrar óbvio que não acho que não não teria porquê mas é inegável que o risco de você ter dinheiro num bonde do Itaú lá do exterior é muito maior hoje então o número é o seguinte um perpétuo do Itaú que é o título mais arriscado que o Itaú tem ele está pagando dólar mais 15 cara dólar mais 15 pô está dizendo que é arriscado prefiro ver o filme do Bitcoin dólar mais 15 prefiro ver o filme do Bitcoin pago para ver o Bitcoin é melhor risco retorno é exato porque essa é a dimensão risco retorno então pô eu achava que o retorno era bom mas era muito arriscado então o que eu tenho hoje eu tenho puta a ação é mais arriscado do que era e o retorno é pior porque não dá para negar que todas as apreciações vão para baixo ninguém vai falar que Petrobras vale 40 ninguém sabe não deve valer mesmo Zé é muito interessante você falar isso porque a gente fez um programa recentemente sobre aquele artigo do Plan B que falava o seguinte se o gráfico de stock to flow que a gente já cansou de falar aqui com co-integration ou seja você já consegue prever qual que vai ser a faixa de preço do BTC ao longo do tempo em função do stock to flow por que que as pessoas não enxergam isso e saem correndo na frente para adquirir a maior quantidade de BTCs considerando que haverá essa valorização futura e justamente o que ele falava nesse artigo dele é que tem um erro de cálculo no risco uma superestimação uma superestimação dos riscos que na verdade não existem então é interessante você falar que nesse momento de crise que o BTC vai começar vai começar a mudar a percepção de risco com relação ao BTC justo nesse momento interessante pode ser uma mudança de paradigma ou de cair a ficha nas pessoas sobre os reais tudo junto é tudo junto é não e se a gente tiver certo a volatilidade do BTC vai diminuir porque mais gente vai entrar então assim exato para mim é claro vai junto é isso que o homem está falando mais liquidez o cara virava para mim ah BTC arriscado eu ficava quieto agora é não arriscado é Petrobras olha a vol 140 e aí o cara fica sem argumento porque contra fatos não tem argumentos não tem narrativa faz a conta lá olha não tem o dado é público olha lá a volatilidade do EWZ e vem comparar com o de Bitcoin e me fala qual é melhor ativo o risco retorno mas aí a gente volta para aquela minha teoria que eu tenho há muito tempo que antes do Bitcoin iniciar um rally para 40 mil 100 mil 200 mil o ouro precisa subir primeiro porque as pessoas veem o ouro como ativo de segurança quando não deveria ser porque a hora que o ouro sai de 1.500 para 3.000 o nego vai minerar o ouro na casa do caralho já tem asteroide então a produção aumenta para caceta e o ouro cai então que porra de ativo de segurança que na hora do perrengue você não consegue correr para ele então eu acho está subindo o ouro é um negócio de 9 tri quase tem 30 tri com ouro é um ouro um bitcoin é um bitcoin o ouro não está subindo descendo é o dólar que está se mexendo exato mas o lance tem uma questão de base isso é super importante você mexer 10% de um negócio de 30 trilhões é 3 trilhões você mexer 10% do bitcoin é é é nada então a gente tem uma vantagem competitiva gigantesca aqui a gente é nada a real não é nem uma empresa gigante nos Estados Unidos e a fricção também para entrar em BTC eu imagino que seja muito menor do que do que comprar ouro até porque você não vai ter custódia daquele ouro tem isso também em larga escala a fricção do bitcoin é muito grande você fazer custódia em larga escala é um problema seríssimo não dá para o caralho imagina um cara comprar até um bilhão de bitcoins um bilhão de dólares em bitcoin isso aí ainda não dá para fazer não dá para comprar mas dá para guardar é difícil não é? sim é bem difícil vai confiar no custodiante bitgo que vale sei lá a empresa vale 100 milhões de dólares chutando para deixar um bip para o cara guardar entendeu? então acho que esses caras que estão entrando mas ele tem a vantagem que ele não fez a custódia de um bilhão ele fez a custódia de 500 dólares e não mexeu o dia que ele mexer meu Deus contrata meu contrata a gente para a segurança porque vão para cima deixa ele mexer um dronezinho atura voando ali para ver o que ele está botando no teclado ali na hora que mexer acabou a vida dele os caras vão para cima imagina sei lá pode escolher qualquer agente acho que até o pessoal da NSA vai para cima dele nunca vai mexer quer dizer o Craig pode mexer deixa eu voltar de novo essa pergunta desculpa gente hoje o bitcoin o market cap dele é ridículo são sei lá 100 bid dolar contra quando a gente compra real estate e ouro é infinito maior então eu acho que esse pessoal over 50 vai correr para onde eles estão acostumados e em que momento que vai ter essa mudança que o cara vai puta fiz merda comprei no pico de preço aqui imóveis em Nova York em Miami quando os caras over 50 morrerem de corona estou brincando mas eles vão eles vão acabar morrendo e quem vai vai assumir o poder econômico são os filhos deles mas será que na hora que aumentar os juros por exemplo estou chutando na hora que aumentar os juros esses imóveis vão começar a perder valor tipo assim quando vier uma crise mais forte a primeira deflação para depois ter a hiperinflação é isso que está acontecendo com o dólar deflação depois hiperinflação eu tenho uma visão um pouquinho diferente eu acho que vocês comparam coisas de ordem de grandeza muito diferente o cara vendeu uma cobertura pega um desses hedge funds o cara vende uma cobertura de 100 milhões de dólares e bota em bitcoin porque ele quer fazer um ele tem 5 bilhões vou comprar um negócio desses meninos já mexeu o preço e eu tinha um chefe que falava uma coisa que é fantástica cada preço é uma oposição então como é que eu vejo esse movimento devagar devagar e rápido é exatamente o que aconteceu já várias vezes acho que quatro vezes o negócio exponencializa e por que exponencializa vai subir mais porque está subindo é isso daí é a maior verba de propaganda de graça do universo é bitcoin deixa a bitcoin começar a subir bater all time highs meu deus vai decomplicar o número de de pessoas com bitcoin ah o que que é o trigger o que eu posso dizer é o seguinte isso mas o que que esse cenário que a gente está vivendo é o cenário perfeito então a minha a minha questão é o seguinte se não for agora em 2020 puto ano que vem a gente vai ter dificuldade de contar essa história eu acho que a gente não vai ter dificuldade de contar essa história eu acho que vai acontecer mas é a realidade é tudo que a gente está falando a nossa dúvida é por que que ninguém está vendo isso só a gente esse é o ano eu acho que eu estou vendo eu acho que se a gente perdeu o software acabou a história eu estou vendo uns boomers percebendo começarem a perceber aí agora estando em casa tendo que migrar o negócio para online tendo que ver novas possibilidades porque até então estava tudo funcionando bem agora tem esse novo paradigma esse novo problema que eles têm que resolver e estão vendo aí que o mundo está começando a ficar mais online já não tinham visto né estava demorando para ver agora estão vendo cada vez mais como se ele não entrar online ele vai perder muito negócio no futuro eventualmente sei lá eu estou vendo o pessoal começando a abrir os olhos para outras formas aí de dinheiro também eu acho que a tua pergunta Zé é a seguinte quando que o preço vai descolar do stock to flow e que vai ter uma corrida uma corrida para tentar chegar mais rápido e acumular mais BTCs que é isso que a gente acabou de falar do cálculo superestimar os riscos que na verdade não existem risco de um ataque de 51% risco do BTC morrer risco de é quando quebra para cima é quando o modelo quebra para cima a pergunta porque ele não quebra para baixo ele quebra para cima exato quando que o modelo vai quebrar para cima porque as pessoas vão querer chegar antes vão falar se eu já sei o que vai acontecer então vou garantir acho que essa é a pergunta enquanto isso não acontecer vai continuar seguindo claro com alguns pontos fora do gráfico vai continuar seguindo o stock to flow então acho que esse é um outro programa eu acho que o modelo stock to flow ele é muito simples funciona até agora porque o negócio é pequeno mas eu não acho que ele vai explicar nada do preço do ativo no futuro hoje ele funciona porque tem meia dúzia de pessoas na hora que tiver um bilhão esquece aí é completamente diferente o cara não vai comprar porque o preço mas nesse momento com um bilhão ele já quebrou para cima entendeu é com um bilhão quebrou para cima ele já quebrou para cima a pergunta é qual o número de pessoas de participantes na rede vai quebrar o modelo para cima qual é o flippering quando que ele acontece isso é nesse halving no próximo ou no de 2028 eu acho que a resposta passa por hoje uma pessoa normal pode comprar e ter na carteira acho que não o meu avô pode usando o seu iPhone comprar e ter mil reais na carteira no iPhone acho que hoje ele não consegue então enquanto o meu avô não conseguir operacionalizar é difícil acho que a tecnologia a resposta está na tecnologia eu acho que não falta tecnologia para o seu avô poder fazer isso falta todas as coisas juntos inclusive o Stock to Flow seguindo junto acho que não tem massa para o seu avô ter interesse por ir atrás de comprar isso eu acho que quando o seu avô não o seu avô qualquer pessoa da sua relação tiver interesse em Bitcoin eles vão estar trabalhando pelo Bitcoin e não comprando Bitcoin calma calma a gente já está vendo isso na Venezuela ela, Irã Argentina o cara não vai para o Bitcoin por opção isso eu acho que no começo até ele vai para a stablecoin mas enfim ele não vai para a moeda digital livre de governo por opção ele vai por falta de ele vai no desespero caralho eu preciso ir agora nessa merda que fudeu a minha moeda ou por ganância que aí é o caso nosso isso mas não tem problema nenhum só que o meu avô não é ganancioso então o que eu estou querendo dizer é o seguinte quando é que um bilhão de pessoas vão usar talvez precise ir da Libra o cara no Facebook comprar porque hoje assim uma pessoa normal eu acho que ela não consegue botar mil reais de Bitcoin no celular dela obviamente se ela gastar cinco, seis horas vai conseguir mas não é coisa de impulso deixa eu ver como funciona Zé eu já ouvi isso algumas vezes eu tenho dúvidas quando perguntam quando dizem que o BTC tem que ser mais popular e mais fácil de comprar e de armazenar eu não acho que esse vai ser o caminho talvez infelizmente eu acho que o cidadão médio o fegão médio vai ser infelizmente por isso é, não importa mas a média das pessoas vai ser engolida por isso não vai ter opção quando quando isso chegar na média na população em geral é porque já aconteceu a hiperviticonização gente se aqui no Brasil morre o Bolsomito e assume lá o Mourão ou então o Collor eleito ou o Bernie Sanders é eleito nos Estados Unidos na mesma hora o nego vai aprender em cinco minutos como usar o Bitcoin rapidinho não é por dificuldade é por necessidade o povo é inteligente o povo sabe sabe fazer gambiarra sabe fazer gato net mas acho que os caras não sabem usar um que é, mas eu acho que antes disso antes disso quem tem a maior parte da grana quem tem grana de verdade vocês estão falando desses números grandes aí já vão estar já vão estar na frente entendeu se tiver pra acontecer você acha que não Macau? eu acho que é difícil pros caras então pega um cara que não pega um cara que tem grana de verdade vamos dizer que o cara vai alocar 1% da grana dele em Bitcoin cara ele vai botar isso na gaveta é difícil porque é muito mais fácil o cara comprar Bitcoin do que comprar uma fazenda no Mato Grosso não é fácil muito mais fácil de guardar de manter de aprender como fazer esse cara sim mas eu não estou dizendo que o problema dele é técnico de comprar esse cara consegue comprar mas você acha que o cara vai querer vamos dizer que o cara tem 1 milhão de dólares na gaveta dele você acha que ele vai dormir bem? eu acho que não entendeu vai a gente dorme estou brincando então um pouco de novo a gente volta para o Satoshi o cara que comprou a 1 dólar ou 20 dólares e botou pouco e tem muito é uma cabeça diferente do cara que nunca comprou nada desse negócio mas para comprar alguma coisa o cara vai botar 1% da grana dele mas é muita grana então acho que tem o Novo Grátis ele fala muito bem que ele botou acho que botou 5 milhões chegou a ter 250 milhões de dólares e fala eu tinha 250 milhões de dólares embaixo da pia da minha cozinha porra não dormia então volta o negócio da pessoa vamos voltar para o Afegão Médio esquece esse cara multimilionário que ele não é a média da população esse cara a hora que o bicho pega a hora que entra o governo militar ou entra o socialista ele vai querer dividir em várias coisas porque ele já aprendeu que se ele botar numa coisa só ele vai se fuder então ele vai botar uma parte de ouro uma parte de bitcoin não sei o que ele vai fazer mas ele vai dividir um pouco desse dinheiro e vai para bitcoin não tem jeito mesmo para o Afegão Médio não concordo mas a discussão que a gente está tendo é o seguinte quem vai ser o driver de preço se é o grande investidor ou o Afegão Médio nenhum dos dois a raridade o fato dos mineradores estarem minerando bitcoin já vai precificar ele deixa eu colocar uma pergunta de alguém que escreveu aqui nos comentários acho que é para encerrar ainda é só para aproveitar para responder porque o pessoal está aí fazendo várias perguntas na verdade rapidinho essa aqui tem a ver por via das dúvidas por exemplo uma teoria poderia ser que os países os bancos centrais comprando o BTC e fazendo custódia só por via das dúvidas aos poucos ou seja não seria talvez um grande comprador que pode fazer a custódia enfim difícil o cara desses a chance é zero porque o cara para ele comprar qualquer coisa ele tem que seguir um guideline que tem que ser aprovado pelo Papa o Bitcoin não está nesse guideline não vai estar nos próximos 10 anos por quê? por isso que é um sonho primeiro que nem cabe cara ainda bem ainda bem o balanço do isso o balanço do porque o Alan como acaba fala sonho mas imagina você não quer os BTCs sonho no sentido do cara vai comprar uma porrada imagina um vai querer vai tentar você não quer isso talvez queira não consegue comprar claro então a gente viu o balanço lá é 6 trilhões não era esse o número? pô quanto é 0,00000? não esquece então por enquanto o importante é trazer mais clientes mais agentes então as formas de fazer isso são direto através de facilitar o user experience dos caras a hora que meu avô comprar não vai estar nesse preço a gente agora tem um mercado grande de traders acho que a grande maioria do pessoal que está comprando Bitcoin é para trade especulação mesmo e aí alguém pergunta aqui Felipe Leonardo pergunta esse controle da BitMEX Binance no mercado de futuro já lava em caixa de 100% no Bitcoin é bom ou ruim? o que vocês acham disso? é bom para esse preço? mas aí surgem outras e as outras acabam equilibrando a uma que estava causando a distorção eu acho que é isso não tem como você impedir que algo assim surja no mercado livre cara eu acho fantástico no seguinte sentido quantos circuit breakers tiveram na bolsa brasileira? sei lá meia dúzia? Bitcoin 24,7 3,65 você quer ir lá você vai se não quiser não vai e vai pequeno porque o balanço é grande quer coisa melhor do que isso? uma coisa que não fecha? nego falando vamos fechar a bolsa imagina para a gente falar vamos fechar a bolsa de Bitcoin fecha a sua vai perder perde você mercado é isso enquanto tiver gente na hora que o bicho pega todo mundo quer a ajuda do governo do CVM quando é ele perdendo puta me hackearam em phishing aqui o cara quer ter o apoio de alguém só quando vem a merda sim mas essa é a mentalidade se você sabe que não tem 0800 você vai do tamanho certo assume o risco acontece assim o que eu acho que está por trás é que meu a gente comprando a bolsa 130 o que aconteceu o Brasil o Brasil vai dar certo vai porrar a bolsa 200 mil compra aqui a 130 e meu não era um um zilhão de pessoas falando isso o negócio bateu 65 a gente em cripto a gente fala que vai bater um milhão há três anos então esses caras aí são malucos não a gente está vendo uma coisa que é uma tendência perfeito acho que dá para encerrar com isso hein beleza é isso aí tem mais perguntas aqui foi mal a gente não vai conseguir responder todas agora mas é isso aí fala Evan maravilha olha obrigado pela participação Maka obrigado Zé Guaxinim pela participação também foi muito bom para quem está em casa agora de quarentena aproveitando essa semana os bitcoineiros lançaram o bitcoineiros pay se você tem uma lojinha aí online vende alguma coisa ou se você tem algum serviço como web designer programador e quer começar a receber em BTC os bitcoineiros estão bancando aí um servidor BTC pay para vocês é só entrar e usar de graça zero taxa para você tá bom e se gostou do programa também aproveita dar um tapa na sineta né Dov inscreva-se no canal que semana que vem tem mais é isso aí até semana que vem primeiro abraço obrigado valeu